Como é? Como é que é? A Brits levou muita mota aí? Levou, cara? Levou muita mota, cara. Levou um bocado de mota, a Bisa. A Bisa, foi? Aqui no Gagoeiro e aqui debaixo aqui também. Certo. A Bisa. A Bisa, levou um bocado de mota. Levaram quanta mota, Té? Não sabe não, cara. Não sei não, cara. Umas 40 mota. Não sei não, cara. Levou um bocado, cara. Não sei não, foi só, foi... Foi, não foi, Tete? Foi com dinheiro, foi levou patar pipoca. Beleza. E sei não, a Bisa. Ok. Tete, macho. Achei o povo, acho tu feio, é, cara? A negada, meu, achei eu feio, cara. A negada. Foi o, foi o Galego. Foi mesmo, Tete? O Galego é serrego, o Galego. O Galego é foda, né, cara? O Galego é serrego, o Galego, cara. Dizem que Té é feio, cara. Tá bem bonitinho e tu, mano. É, cara. Diga ele ali, da canela dele ali. Galego, mano. O menino aqui é bem bonitinho, Tete, cara. Tá chamando o cara de... O cara é feio, mano. É, ragabundo. Rapaz, isso é pai, é, mãe. Mas chamar o cara de... Serregoi. Chamar o cara de feio, mano. O Tete é bonitinho, mano. Aí, o Tete, ele fala... Fala aí, Tete, o negócio aí. Vixe Maria, Tete, é o cara mesmo, viu, mano? É o cara, mano. É o cara, minha joia. Chamando o guidão, Tete. Oi, oi. A bisquinha tá de... Oi, oi. Hora dessa, hora dessa aqui na minha localidade aqui da Lagocic, Tete, aqui, ó, mano. Um chuaço aqui, né, Tete? É. Ó, beleza, Tete, é isso aí, pai. Valeu, meu pisco. Valeu, pisco. Valeu, pai. Valeu, minha joia. Você é feio, mas é legal, né, cara? Tá bom, meu pisco.